Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o JP Morgan. O banco JP Morgan anunciou que vai criar a moeda virtual. Opa, eles querem competir aí com as moedas virtuais que já existem, eles estão criando, vai se transformar em uma grande potência caso isso aconteça. É sobre esse assunto que iremos, tanto aqui no canal ou hoje. Gente, o JP Morgan vai criar a moeda virtual para pagamentos. JP Ncoin poderá ser usado por clientes do banco e terá valor equivalente a 1 dólar. O JP Morgan anunciou nesta quinta-feira, dia 14, que planeja lançar suas próprias moedas virtuais, chamadas JPM Coin. A moeda, diz o banco, poderá ser usada por clientes para transferência instantânea de pagamentos através de uma rede blockchain. O maior banco dos Estados Unidos, em ativos, disse que, ao depositarem dinheiro no banco, os clientes receberão a opção de usar a criptomoeda para transações com outros clientes JP Morgan. Quando um cliente enviar dinheiro para outro através do blockchain, as moedas do JPM são transferidas e instantaneamente resgatadas pelo valor equivalente a dólares americanos, reduzindo o tempo de liquidação típico, disse o banco. O presidente executivo do banco já criticou a moeda digital Bitcoin, chamando-o de fraude. Naquela época, Dimon disse que as criptomoedas são piores que os bugos das tulipas, referindo-se a uma famosa bolha no mercado dos anos 1600. Ele moderou sua opinião alguns meses depois, dizendo que se arrependia de ter chamado o Bitcoin de fraude, mas que mantinha seu desinteresse pela criptomoeda. O banco disse que uma apresentação que apoiava criptomoedas, contando que elas sejam adequadamente controladas e reguladas. No ano passado, vários grandes bancos americanos, incluindo JP Morgan, proibiram a compra de Bitcoins por cartão de crédito de seus clientes. O JP Morgan disse que sua nova moeda ainda é um protótipo. A empresa planeja tornar ainda a moeda operável em todas as redes blockchain. Bem, gente, como vocês sabem, eu já tenho alguns vídeos falando de criptomoedas aqui no canal. Vocês viram que tem alguns vídeos que eu falo também sobre você poder comprar e utilizar o Bitcoin através de cartões de crédito pré-pago ou de crédito, que foi proibido pela Visa e Mastercard em vários países, inclusive no Brasil, né? E agora o JP Morgan, ele tá aí querendo criar essa criptomoeda JPM, que é a JP Morgan, criptomoeda digital do banco. E aí eles vão deixar os clientes do banco, transferir entre clientes do banco, né? E a opção por dólar. Seria ótimo, porque aí acaba realmente essa onda, se vale a pena, não vale a pena, é regulamentada, não é a situação da criptomoeda, que não é no Brasil, não tem uma regulamentação do banco central referente a esse tipo de transação digital, tá certo? Mas é uma notícia boa, que acaba nascendo do maior banco aí dos Estados Unidos também, e que pode, quem sabe lá na frente, outros bancos aqui no Brasil também querer fazer com que a criptomoeda venha pro seu lastro aí de produtos. Grandes bancos aqui do país também. Vamos esperar e ver o pé que vai estar daqui uns meses a situação aí da criptomoeda do JPM, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao anúncio do JP Morgan sobre moedas digitais. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.